100% de forró, falando direto da Merva Lobão, estou aqui com o prefeito Filipe para parabenizar pela classificatória do Médio Parnaíba, onde inclusive vieram quadrinhos até de Terezina, um lindo espetáculo com lua de prata representando a cidade, com mexeu, mexeu, de lagoa do Piauí, as quadrinhos de Terezina também satisfeitas com o resultado, ginásio lotado como a gente vê nas imagens aí. É, já era esperado, né, nossa tradição em Merva Lobão, nossos foguetes, é considerado o maior do Médio Parnaíba, é uma tradição que não podia quebrar, então a gente está dando continuidade a esse trabalho, porque a nossa cultura, a gente não pode deixar que a nossa cultura se acabe, é uma cultura quadrilha, é uma festa junina, é uma festa familiar, que a gente não pode deixar isso morrer, então com a minha administração, na minha gestão, eu reacendi novamente a cultura do nosso município. Prefeito Júlio Devervalo Lobão está satisfeito com a parceria com a PEPIC na realização pela primeira vez é uma competição oficial no calendário de quadrilha junina que a PEPIC organiza no Piauí. Muito satisfeito, muito organizado, está de parabéns a toda a equipe que faz a PEPIC, então assim, Júlio Devervalo Lobão agradece por ter sido aqui essa etapa da PEPIC, aqui das quadrilhas, então estou muito feliz com o resultado e com a escolha da nossa cidade para essa etapa da PEPIC. A camisa aqui já é quadriculada porque a TV Cidade Verde é a boa imagem do Piauí, o São João das Cidades e a gente cobrindo aqui as classificatórias do Médio Parnaíba. Médio Parnaíba. Médio Parnaíba.